Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim dar uma super dica pra vocês pela última vez, gente, depois vocês não falem que eu não avisei, depois vocês não falem que eu poderia vender um meu, fica perguntando, ai não vai botar no desapego não, porque é minha chance de comprar, que você vende mais barato. Gente, eu só vendo quando eu tenho repetido ou quando eu não gosto muito. Gente, isso aqui é uma novidade na minha coleção, eu tô namorando esses perfumes. Não vou desapegar, esquece, aproveita a promoção do site, o site tá dando essa oportunidade pra vocês. Os perfumes Chiffman, gente, chegaram pra mim há pouco tempo e eu gostei demais, que qualidade. Olha, é muito raro, muito raro, ter perfume com essa qualidade em promoção. Vocês podem ver aí, as melhores marcas raramente fazem promoção. Elas dão, sei lá, algum brinde ou fazem promoção em épocas especiais. Não é nenhuma época especial, meu amor. Tem site nenhum fazendo promoção aí e eles estão fazendo promoção pra vocês. Então, assim, é oportunidade, gente. Eles estão com a promoção que vocês compram dois, mas vocês levam três. E eu vou aproveitar pra responder algumas coisas que me perguntaram. Luma, posso escolher a terceira fragrância? Claro, gente, pelo amor de Deus, né? Que graça tem você comprar dois e receber um terceiro que você nem gosta. Claro que pode escolher a terceira fragrância. Eu acredito que vocês joguem os três pro carrinho, né? No caso, vocês jogam três de 100ml ou três de 50ml, enfim. E algum, né, vai sair de graça, entendeu? Não é aquilo assim, ah, vou comprar dois e vai vir um surpresa de, né, de graça. Não, não é isso. Não é assim essa promoção, tá? Tô respondendo isso porque muita gente perguntou. Eu fiz vídeo já sobre eles, eu gostei demais. Eu confesso que eu tô até com um pouquinho de dó de usar. Quando eu gosto muito do perfume, gente, eu dou uma borrifadinha, espalho e fico... Ai, gente, sentindo aquele cheiro. Cheiro pra mim é sensação. Me dá muitas sensações boas. E essa marca de perfume tem me feito apaixonar pelo Coco Mademoiselle. É uma coisa assim, louca, mas que futuramente eu vou contar pra vocês em vídeo. Perfume é sensação. É você saber usar na hora certa. E esses perfumes chegaram pra mim numa época bem fria aqui em Teresópolis. Começou a esfriar muito. E sempre que faz muito frio, é o que eu penso? Eu tenho que usar aqueles perfumes que eu digo que eu não gosto. Ou que eu tô em cima do muro sem saber se gosto muito ou não. E aí eles me mandaram o Ela, gente. E eles ainda me mandaram na versão grandona, isso aqui, ó. Eu falei, ai, mas logo o Coco Mademoiselle, por que não mandou o Bupe? Na versão grande, inspirada no Scandal, que eu amo. Parece que minha cama tá toda caramelizada quando eu uso. Minha avó caguando. Por que que não mandou o Florey, que eu gosto tanto? Também tão princesinha. Tinha o Enchil Vip Rosé. Gente, que bom que eles me mandaram esse aqui de CML. Porque já fica a dica que foi o meu preferido, tá? E aí, ele é inspirado no My Way. E, gente, que perfume é esse? Que eu sinto uva, mas não tem nota de uva. E eu vi que muita gente sente uva, tá? Para, que deve ter nota de uva. E Jorge Armani não quis falar pra gente. Que perfumão, doce, muito gostoso. Mas, enfim. Eu tenho usado esse aqui com frequência. Eu vou fazer um vídeo, talvez, só sobre ele. Porque, cara, perfume é realmente você saber usar. Você tem aí aqueles perfumes que você fala, comprei, detestei. Espero um dia bem frio. Se é, tem lugar que não tá muito frio pra usar. Por exemplo, o frio de São Gonçalo, não é um frio, não é frio suficiente pra você mudar de opinião a respeito de um perfume. Porque o frio lá é 17 graus. Tô falando de frio mesmo, 8 graus. Aqui faz 8 graus, 5 graus, 2 graus. Mas, assim, 10 graus já tá show. Pegue e usa. Sério. Nossa, a nossa opinião muda totalmente. Eu já tô achando esse perfume super classudo. E eu tô me sentindo a pessoa mais elegante do mundo quando eu uso. Então, eu tenho usado. Eu comprei umas roupas novas. Eu não sou muito de falar de roupa pra vocês, né? Mas eu tô querendo mudar um pouquinho meu estilo. Então, eu comprei aquelas calças que são mais altas, né? Nunca usei blusa por dentro da calça na minha vida. Comecei a usar e tá ficando o máximo. Comprei umas sandálias novas também com salto mínimo, né? Por conta das crianças que eu carrego no colo. Vai que eu tomo um tombo com elas. Mas, enfim, gente. Eu tô me sentindo super elegante. E eu acho que tudo é a sensação. Por eu me sentir mais elegante, eu tô achando o máximo usar esses perfumes na vibe super elegante, sabe? E eu tenho recebido elogios. Aí é engraçado, né? Quando a gente recebe elogios de perfume que a gente antigamente não gostava tanto, a gente fica assim, gente, por que eu não usei antes? Mas talvez se eu usasse antes, eu não fosse receber elogios. Porque eu morava em São Gonçalo. Depois fui morar em Magé. E nos dois lugares fazia muito calor. Então, eu acho que eu ia receber a crítica. E talvez eu nunca mais desse chance pra esse perfume. Que bom que chegou pra mim agora, morando num lugar frio. E eu tenho recebido elogios do pessoal me perguntar. E pedir pra eu anotar. Só que assim, gente, vamos ser justos. Quando me perguntam, eu falo, é o Coco Mademoiselle da Chanel. Porque é o cheiro dele. Então, se a pessoa quer saber, é o cheiro dele. Não é uma criação da marca Schiffman, entendeu? Aí eu falo, mas eu tô usando um inspirado. Gente, vocês acreditam que muita gente não sabe o que é inspirado? A pessoa não entende. E aí, geralmente eu explico. Geralmente é tudo amigo de Éder, gente. As amigas do pessoal da igreja, a esposa de amigo de Éder. É sempre na igreja, que é o lugar onde eu mais vou, né? As pessoas aqui de Teresópolis são muito chiques, né? Muito elegantes. Eu sempre falei isso. É uma vibe bem diferente aqui. Não sei se vocês conhecem. Mas as pessoas são muito elegantes o tempo todo. Na igreja também parece que elas vão super elegantes, sabe? E a maioria das pessoas aqui usa perfume importado mesmo. Elas não conhecem perfume inspirado. Que loucura. É outro... Gente, parece que a gente tá em outro país. De verdade. Então eu explico que as pessoas super se interessam e compram, tá? Porque, gente, eles não usam perfume importado que eles gostam de gastar dinheiro. Não usam porque não conhecem os inspirados. Cheguei eu aqui agora, minha filha, pra mostrar pra esse povo que dá pra pagar mais barato. E esse aqui é um dos que eu mais tenho feito propaganda. Engraçado que quando chegou pra mim eu falei Isso aqui vai ser o que eu menos vou divulgar. Que eu não curto muito e tô curtindo. Cada vez que eu boto a minha calça alta, a minha blusa por dentro e o meu saltinho, o meu amor, eu boto ele. Ai, gente! Eu vou começar a pegar outros perfumes elegantes aqui pra usar. Eu tô mais na vibe dele porque foi um perfume que eu torci no nariz por um tempo, mas que no fundo eu desejava usar. Ele é um floral atalcado, muito claçudo, muito cheiro de perfume caro. Parece que você tem dinheiro. Fico me sentindo rica. Então eu tô na vibe dele porque os outros eu já super usei, né? Os que eu tenho aqui. Esse não, esse aqui, o momento dele é agora. Então eu tenho usado com frequência. Depois eu vou fazer um vídeo. Eu falei que ia fazer um vídeo falando sobre isso, mas meio que já tô falando tudo nesse vídeo aqui que eu me empolguei. Mas enfim, gente. É um perfume elegantérrimo. Nossa! A gente muda a vibe quando passa, sabe? Uma borrifada. Confesso que quando eu vou pra igreja, né? Que é um lugar com muita gente e é até aberto porque geralmente eu fico do lado de fora. Porque, Thiago, quer que eu fique mexendo o carrinho em luz e fica andando pra lá e pra cá. A gente fica mais do lado de fora. Eu passo duas borrifadas, às vezes até três. Mas eu tomo muito cuidado. Primeiro, eles são straight de parfum. Que é extrato, né? A concentração é acima do eau de parfum. Então eles já fixam e projetam mais. Eu fico com medo de me enjoar porque não é um perfume que eu tô habituada a usar. Entendeu? A primeira vez eu usei uma vez só. Uma borrifada só. Na segunda eu já usei duas. Na terceira eu usei duas de novo. Aí essa última vez que eu fui pra igreja que inclusive me pararam pra perguntar o perfume eu usei três borrifadas. Mas eu acho que mais que isso também não vou usar, não. Todas as vezes que eu usei estava extremamente frio. Eu mesmo gostando muito desse perfume eu não vou ousar usar no calor porque senão eu vou acabar mudando de opinião a respeito dele. Tem muito perfume que eu acho que foi feito pro frio. A gente fala em perfume ruim mas a gente que usou no momento errado. Esse perfume é a prova. É um divisor de águas na minha vida. Sério. Chifrema parece que estava adivinhando. Mas enfim, gente. Estou aqui contando a minha vida. Ao invés de falar dos perfumes. Corre lá no site, mamãe. Vocês vão ficar sem. De verdade. E para de se... Ficar num mundinho só de doce ou num mundinho só de floral fresco ou num mundinho só de aquático. Tenha pelo menos um de cada outra família olfativa. Entendeu? Dê oportunidade. Abre um leque aí na sua vida. Porque perfume é ocasião. Dependendo da ocasião, do clima. Né? Enfim. Fica a dica aí. É engraçado, né? A gente se sente bem quando a gente consegue se abrir ao novo. Né? Enfim, gente. É isso. Mas de qualquer forma esse aqui continua sendo o meu preferido. Tá? My way. É que eu também estava com medo de ficar usando só ele direto. E... Acabar só fica falando dele, né, gente? Então eu decidi testar os outros e que bom. Porque agora criou um amor por esse aqui. Gente, isso vai demorar a acabar. Porque eles me mandaram grandão, litrão. E eu uso uma borrifada, duas. Porque eu fico realmente... Né? Eu acho que é o suficiente. Tá? Para esse perfume. Eu tomo banho mesmo do Bope. Com certeza. Ele é bem caramelo. Eu gosto que se espalhe esse cheiro pela minha cama quando eu durmo. Eu acho o máximo. A Ader também gosta. Então eu uso mesmo. O Flore, gente, ele é bem princesinha. Porém, ele exala bastante. Então a gente também não pode confundir isso. O perfume é princesinha e vai ficar fraquinho. Não, meu amor. A fragrância é princesinha. Esses perfumes projetam bastante. Então tomem cuidado quando for usar. Usa pouco. Aproveita isso. Porque a gente economiza o perfume. O perfume dura muito mais. O frasco demora a acabar. E aproveita que eles estão com essa promoção que eu acho que é só até hoje. Tá bom? Eles me falaram que até terça-feira ficava. Hoje é terça. Hoje é terça. Hoje é terça. Hoje é terça. Gente, minha cabeça. Enfim, estou vindo aqui só alertar vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece que eu tenho cupom de desconto lá também. Eles acumulam promoção. Achei isso o máximo também. Você participa da promoção leve3, pague2 e ainda dá para botar mais desconto nisso aí. Coloca o meu cupom lá, LumaVip que fica mais barato. Cara, surreal. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.